Bom, primeiro de tudo, meu nome é Pedro Monteiro E esse aqui é o nosso trabalho de TCC Sim, é o nosso Porque eu não estou sozinho Ali, do outro lado da câmera, está o meu parceiro Matheus Que está fazendo esse trabalho comigo Dá um oi para a câmera, Matheus Sim, o nosso projeto é sobre o YouTube Eu vou contar para vocês o que é o YouTube Da onde surgiu o YouTube Da onde veio essa ideia e por que chegamos aonde chegamos Bom, o YouTube foi criado por Chad Hurley Steve Suen e Jawed Karim Esses três caras gostavam de gravar muitos vídeos Entre eles, entre os amigos E sempre quiseram compartilhar esses vídeos entre os amigos Só que os vídeos eram muito pesados Para poder compartilhar com um e-mail Ou com outra rede social que existisse na época Então, eles pensaram em criar uma plataforma Para poder compartilhar esses vídeos Com isso, nasceu o YouTube A TV que você faz Para testar essa plataforma Eles postaram o primeiro vídeo deles Esse vídeo ainda está no ar Ainda está no YouTube E tem mais de milhões de visualizações Ao longo do tempo As pessoas foram entendendo como funciona o YouTube Porque no início o YouTube era mais como Vídeos de gatinhos Vídeos de gente engraçada Vídeos de coisas de fora do cotidiano Que aconteciam Que as pessoas entravam no YouTube para rir O YouTube foi criado em fevereiro de 2005 Em 2006, ele foi comprado pela Google A partir desse momento que ele foi comprado pela Google Ele passou a ser uma plataforma para entretenimento O Google começou a chamar colaboradores Pessoas que costumavam fazer vídeos Para poder criar o seu próprio conteúdo Por exemplo, aqui no Brasil Nós tivemos PC Siqueira e Felipe Neto E Kéfer Que foram os pioneiros aqui no Brasil Hoje eu vou falar sobre subcelebridades Eram as primeiras pessoas que colocavam A sua camerazinha ali no canto E falavam Por exemplo, a Kéfera Poderia fazer um vídeo dessa forma Onde ela colocava a câmera dela aqui E ela falava, falava, falava sobre um assunto Sem nenhuma produção, sem nada Simplesmente ela e uma câmera Não tinha, por exemplo Um jogo de luz Não tinha uma pessoa ali atrás Não tinha uma câmera num tripé Era só a pessoa falando e fazendo o vídeo No meu primeiro vídeo eu gravei com um tripé Vários livros E um celular em cima O celular não tinha espaço E eu tinha que gravar, tipo, vários trechinhos E ir cortando Eu gravava um trechinho e passava o computador Gravava e passava o computador Eu conseguia me virar assim, sabe? Porém, a partir do momento Em que o YouTube e o Google Viram que isso poderia crescer E poderia se tornar algo maior Eles começaram a investir nisso Com isso Surgiram os YouTube Spaces Que nada mais são do que grandes estúdios De produção de vídeo Ou seja O YouTube precisava que esses amadores Que tinham o celular na mão Que tinham a câmera no canto da sala Que tinham a câmera em cima de livros empilhados Se tornassem profissionais Aquele conteúdo precisava ser muito bom Para que as pessoas largassem Ou a TV Ou o rádio Não largassem Mas que também Ele virasse Parte do cotidiano Ou seja O YouTube se expandiu E virou esse enorme produtor de conteúdo Porém, o YouTube não é nada Sem as pessoas que querem fazer conteúdo Ou seja O YouTube precisa de gente Porque as pessoas São independentes Como eu já falei As pessoas criam os próprios conteúdos Ou seja Eu posso pegar o meu celular E gravar daqui Eu posso fazer Eu posso colocar isso Esse material Esse pequeno material no YouTube E esperar que as pessoas gostem ou não Ou seja Eu só preciso de um celular E pronto Eu tenho um canal no YouTube Para entender isso E como funciona Essa criação de conteúdo E esse avanço do YouTube Dessa nova plataforma De entretenimento Nós fomos atrás De 5 YouTubers Essa copa foi comprada pelo Brasil Acho que agora seria um bom momento Da gente pedir o nosso dinheiro de volta Tá louca Tiazinha Primeiro Vamos com as informações básicas do país Língua oficial Inglês Moeda oficial Dólar americano Criar conteúdo E pensar num conteúdo Que ninguém tenha pensado E tentar trazer coisa nova o tempo inteiro Quando você tem a ideia Já postar logo Porque senão alguém vai fazer antes Lógico que a gente tem preocupação A gente quer que as pessoas gostem A gente quer que o maior número de pessoas possivel gostem Mas a gente nunca teve muita intenção De fazer alguma coisa Para as pessoas gostarem Que não fosse uma coisa que a gente acreditasse Que a gente goste muito É sempre uma coisa que a gente gostaria de ver Bom, como eu já disse E estou cansado de dizer Eu posso fazer um vídeo aqui E criar um conteúdo para vocês Só que não é simples criar um conteúdo Eu posso pegar a câmera E falar sobre qualquer coisa Mas eu preciso da interação do público Eu preciso que o público goste do que eu falo Então eu preciso dessa troca Não é simplesmente falar por falar Por falar por falar Porque se for para fazer isso Eu tenho outros meios Então o YouTube não é uma simples Plataforma de criação de conteúdo Existem vários tipos de formas De criar um conteúdo diferente Por exemplo Para fazer esse vídeo aqui para vocês A gente teve que criar um roteiro Ou seja Todas as minhas falas estão sendo roteirizadas No final Nem sempre o vídeo sai daquela maneira E para você conseguir fazer um roteiro Nossa, é muito complicado Sério Você não tem noção como é complicado fazer Quando eu vou falar das bandas Eu tenho que pesquisar muito A história delas e tal Então eu tenho que fazer um roteiro Aí eu faço o roteiro todinho Então vem o pessoal também Fica falando Ah, você falou errado isso aqui Eu falo Ah, pesquisei, cara Calma O mais difícil é você passar o conteúdo De uma maneira que fique claro Que fique do jeito que você quis Ou seja Todas as minhas falas foram roteirizadas E foram pautadas Para falar sobre as questões certas E sobre tudo O que a gente quer contar para você Só que eu posso muito bem Apenas gravar tudo o que eu faço no meu dia a dia Eu posso pegar o meu celular E gravar para vocês E mostrar para vocês o que eu faço no meu dia a dia Sem pensar no conteúdo E agora eu também estou com uma pessoa nova Luba Fala aí, Luba É, Marcela, né? Porque na verdade eu não sei fazer O que os youtubers fazem Aquilo da Kefra fazer De pegar lá, 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 lá E fazer brilhantemente aquilo que ela faz Que deu de dar muito certo Um pouco para o time dela Não é o meu Porém Se eu quiser criar um conteúdo Que tenha alguma coisa Mais informativa Eu preciso criar um roteiro O mais importante do YouTube Não é Eu estar de frente para a câmera com vocês É eu estar Trocando conteúdo Um feedback O que faz um canal ser popular ou não É o número de acessos que ele tem O meu conteúdo precisa ser bom Para ele ter um número de acessos que me agrade Por mais que você saiba que as pessoas estejam vendo Quando você lê o que as pessoas acham E você sente que as pessoas estão vendo O público que era do Top Show Não é uma pessoa que vai lá assistir a entrevista Curte, se inscreve e compartilha Não é Agora tá aumentando Porque eu tô fazendo os vlogs Agora eu tô fazendo o resumo da semana E tô indo mais com uma linguagem do YouTube Like, 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 like Like a bug Ai, tudo que é like O like está aqui permeando a minha cabeça Like, 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 like Eu tenho uma interação bem legal com o público Até porque o canal não sendo muito grande Eu também consigo responder todo mundo Tenho uma interação bem legal com ele O pessoal que te assiste Ele é muito próximo de você, sabe? Não é que nem a televisão Que é tipo, não é alcançável A ideia de um canal pode surgir a qualquer momento Você pode estar conversando com seus amigos E ter a ideia de um canal Falando com alguém e ter a ideia de um canal Você pode criar um canal a partir de qualquer coisa E você pode falar sobre qualquer coisa Eu fui viajar pra Califórnia junto com o Luba e com a Gabi E eles já tinham a ideia de fazer vlogs Enquanto eles estavam na viagem Eles me colocaram na parede Marcela, é agora que você vai fazer o seu canal O primeiro vídeo do canal foi exatamente eu na Califórnia Explicando como que era ir pra lá Como foi chegar lá E o que a gente tava conhecendo da cidade Sabia que eu gostava de música E sabia que eu gostava de editar E aí eu achei um lugar que eu pudesse juntar os dois Pegava coisas aleatórias pra ficar editando E quem teve a ideia, na verdade, não fui eu Foi meu pai Porque eu ficava contando a história das bandas pra ele E aí ele falava Por que você não conta isso pra mais gente? Cria um canal e faz isso Porque eu já tinha um canal de cover antes Aí eu fiquei pensando nisso Fiquei pesquisando e resolvi criar o canal E aí eles começaram a botar filhas A gente fazer o tipo de humor que a gente fazia na revista A gente foi fazer um vídeo Fazer um canal no YouTube Acabou começando a fazer uns vídeos e postar no YouTube O primeiro vídeo que eu fiz foi o Seu Zezinho Meio velho cagado Ameaça indígena, cachaça Esses vídeos aí Originalmente surgiu com o Godoy e o Dadi Numa viagem que eles estavam fazendo pra Europa E começaram a fazer uns videozinhos, né? Aí surgiu o Fome de Bola, Fome de Gol Entre eles também Conheci o Godoy Pouco tempo depois daquilo Ele me apresentou ao Vinicius Logo depois a gente conheceu o Dadi também Em 2011 a gente começou o Fominhos no Vírgula Godoy, Vinicius e eu Em 2013 é que a gente fechou esse grupo de quatro E tem tentado manter alguma coisa desde então Essa é a graça do YouTube Essa é a liberdade do YouTube Por isso que muitas pessoas vão pro YouTube O YouTube te oferece muito, entendeu? O YouTube te oferece muito E pra quem gosta Pra quem, pô, pega o tesão de fazer o negócio Não é tão complicado assim você conseguir aprender mais Melhorar mais Eu me sinto muito bem ali Eu fico muito à vontade ali Agora, ele aconteceu pra mim muito por acaso E muito por influência de pessoas próximas a mim De amigos que falaram Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Eu gosto muito porque você bem que pode fazer o que você quiser, sabe? Por mais que você tenha que pensar no seu público Pensar em várias outras coisas Você tem a liberdade de fazer, como eu falei Juntar duas coisas que você gosta num lugar só E, tipo, só ser você E fazer do jeito que você quiser Seu jeito, seu material, sabe? A internet me dá isso Essa liberdade de eu ser eu Entendeu? Eu acho que se eu for fazer um programa Onde eu não possa ser eu Não vai dar certo A velocidade da internet, ela é um tsunami Você tem que ser muito rápido A informação tem que ser rápida A internet, além da velocidade, ela me dá isso Essa liberdade Você tem liberdade pra falar o que você quer Você tem liberdade pra fazer da forma que você quer Eu posso chegar perto de vocês Eu posso fazer assim Eu posso falar daqui com vocês O YouTube te dá garantia de que você vai estar fazendo a forma que você quer Do jeito que você quer E você vai poder falar do assunto que você quiser Por isso que você tem muita gente saindo da televisão E indo pra YouTube A velocidade da internet, ela é um tsunami Você tem que ser muito rápido A informação tem que ser rápida A TV não vai acompanhar isso Não tem dinheiro pra isso Já tá acontecendo isso As pessoas estão um pouco sendo essa paranoia de Ah, o vídeo tem que ter 3 minutos, 4 minutos no máximo Porque as pessoas estão assistindo mais Não necessariamente na timeline Enquanto o chefe saiu no trabalho ali Tem que ser muito rápido As pessoas estão chegando em casa já Agora eu vou assistir Os canais que eu gosto Por isso que você tem muita gente nova fazendo o YouTube Porque é uma forma de expressar É uma forma de colocar pra fora Aquilo que você gostaria que as pessoas vissem Gostaria que as pessoas assistissem O YouTube atualmente não é mais apenas uma plataforma de vídeo de gatinho Eu tenho preocupação de indicar De falar de coisas que eu acredito que eu uso Então eu influencio Porque as pessoas me veem como uma fonte de informações O YouTube atualmente é uma plataforma de influenciadores Ou seja, você não precisa mais estar na TV pra influenciar Você pode estar numa rede social Você pode estar na TV Você pode estar no rádio Mas você também pode estar no YouTube Tomara que sim, entendeu? Porque eu acho que eu sou uma boa influência pras pessoas Olha isso! Eu sou o Gorila Pigmeu do Congo, porra! Quando muita gente começa a te acompanhar Você vai vendo os números lá Seu Instagram tá com, sei lá, 1k de views Já é um público que você tá, de certa forma, influenciando É de um nicho, né? De pessoas, talvez de formador de opinião De gente que mexe com audiovisual Mas ele não é um canal explodido E o conteúdo dele deu certo No sentido que ele é reconhecido como um bom conteúdo Como um conteúdo engraçado Tem também essa coisa de, porra! Uma molecada que gosta muito de todo mundo Falha e fala igual E reproduz os bordões Não sei o que, a gente vê que tem muito isso Você pode estar com uma câmera na mão Ou você pode estar com uma luz Com o Matheus E com uma câmera Meus convidados são convidados de altíssimo nível, né? Eu não posso... E eu com muito medo De chegar pra entrevistar um Goni da vida Com uma GoPro Bom dia! Oi! A gente não sabe ser bom dia Os vídeos estão indo à noite Boa noite! Boa noite! Boa tarde! Tchá! Tchá! Tchão! 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 Galera! Tô partindo agora Esse dia chuvoso Esse é o nosso gimbal E esse é o banheiro Tô com uma 35mm Ela é um tanto quanto pesada Isso aqui fica um pouco pesado É difícil de manusear Com relação ao futuro A gente ainda não sabe O que pode acontecer Porque 11 anos atrás A gente nunca imaginaria Que uma simples plataforma de vídeo Que simplesmente passava vídeo De gatinho Hoje é o que é Isso chama a gente pra fazer O Coisa que a gente ganha dinheiro De outras formas, né? Pra fazer na MTV Pra fazer na Fox Pra fazer, sei lá Por exemplo, tem o Irmão de Orel Que a gente faz aqui Então a gente Só com o canal Não sobreviva Eu não ganho dinheiro Com monetização Monetização pra mim É um bonuzinho No final do mês Que me ajuda num bar No final de semana Não sei A gente não ganha dinheiro nenhum Cara Bicho, eu só crio O programa não me rende Diretamente Com monetização Ou com patrocínios E tal Porque eu comecei Com uma estrutura lá em cima E não pretendo mudar isso A gente não tem como saber A gente não tem como medir Qual vai ser o futuro do YouTube Porque a gente tem como medir É o que é o YouTube atualmente E atualmente O YouTube é Sem dúvida nenhuma A plataforma de conteúdo Que mais gera visualização no mundo Do futuro A gente não sabe A gente nunca Pode afirmar nada Mas do presente É isso que a gente sabe Eu acho que o público do YouTube É um público muito jovem Então a tendência É que os canais jovens Sejam os canais Que tem mais relevância Mas à medida que esse público Fica mais velho Não acredito que ele vai Por ficar mais velho Passar a assistir TV Talvez ele continue no YouTube Mas o YouTube Talvez tenha que Daqui a pouco tempo Atender uma demanda Para um público Que não quer ver vlog O Mark Zuckerberg Já avisou Que a partir de agora O Facebook É uma plataforma É um site De vídeos Eu creio que ele Vai ser Realmente a maior Fonte de informações E de entretenimento Que vai ter A gente não tem mais Esse problema De ter que assistir Porque é o que está passando Não Isso não existe mais Eu posso assistir o YouTube Na hora que eu quiser Como eu quiser Por isso que é uma plataforma Que a gente escolheu Para falar Espero que vocês tenham gostado Espero que você possa ter entendido O que é esse mundo do YouTube E o que se passa por trás Desse mundo do YouTube Somos todos YouTubers Forte abraço Beijo Que eu amo vocês Bye Tchau 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 Tchau